Ai, ai, acordar no lugar desse, Brasil. É então, né? A mãe tá correndo aqui, plantou, né? A mãe plantou. Prantou a vida toda, agora a mãe tem que correr pra vocês. Eu recebi o convite do Grand Paladio, que é um spa resort, esse aqui, maravilhoso, gente. Vou mostrar tudo pra vocês, pra passar o final de semana aqui. E é claro que eu ia vir, né? Aí cheguei ontem, já acordei aqui nesse lugar delicioso. Aí eu vou mostrar um pouquinho das coisas aqui pra vocês, gente. É tudo inclusive, já cheguei comendo tanto, meu Deus do céu. Eu vou jogar tudo por água abaixo, tudo que eu não conquistei nesse início de ano na academia. Eu vou jogar tudo por água abaixo, porque é um inclusive, gente. Eu vou jogar tudo por água abaixo, porque eu vou ficar deきます. Eu vou jogar tudo por água abaixo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto